Imagine passar um final de semana em um castelo medieval, todo trabalhado em madeira e pedra, cercado por riquezas naturais e opções de lazer variadas. Parece um passeio na gringa, mas na realidade pode ser encontrado no coração do Brasil. Eu sou o Samuel Leão, a repórter do Portal 6, na redação de Anápolis, e neste vídeo mostro um castelo escondido em Pirinópolis. Com uma arquitetura no estilo dos castelos europeus, uma pousada localizada em Pirinópolis, a 130 km de Goiânia, está atraindo quem busca de sossego a contato com a natureza enquanto viajam no tempo. Na pousada Vila das Pedras, o mergulho na história já começa com o modelo da hospedagem. O empreendimento é construído em madeira e pedra, em meio ao cerrado local, e aposta em uma decoração elegante com estátuas, pisos e colunas que lembram o período medieval. Os quartos têm opções que vão desde as mais simples até as mais luxuosas. Os hóspedes podem escolher de apartamentos de estandarte, há suítes de luxo exclusivas para casais, que contam até com hidromassagem. E se o desejo é ter mais espaço e privacidade, ainda há opções de chalé master térreo, alguns, inclusive, com antessala e voal sobre a cama. Aos que podem investir um pouco mais, o interessante é usufruir do conforto do chalé master duplex, que possui varanda exclusiva e hidromassagem com vista para o jardim. A escolha mais luxuosa que não é tudo fica por conta do Bangalô Casarão, que oferece quarto para casal, sala, varanda, hidromassagem e tem o privilégio de ser cercado pela natureza. Localizada a 3 quilômetros da Igreja Matriz, na cidade de Pirinópolis, a pousada possui ainda uma área de lazer com piscinas tradicionais e cascata, saunas, quadra, espaço de lounge, no jardim e até mini-golf. Gostou desse vídeo? Espero ver você sempre por aqui, acompanhando os conteúdos do Portal 6 e deixando aquele like. E é claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima! Tchau!